Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo e dessa vez novamente com Amazing Spider-Man, cara, um dos melhores jogos dos heróis já lançados, sem dúvida, nesse vídeo eu vou estar mostrando mais um pouco desse jogo para vocês, vamos ver se a gente faz mais alguma missão, teia, lá no mapa está a missão, eu vou ver se eu salvo aqui na sidequest mais algumas pessoas, só para andar um pouco pela cidade, porque cara, olha isso, não tem nem o que dizer, opa, deu, tem alguém que está aqui doente, eu tenho que salvar ela, com o vírus que está aí dominando essa cidade, pega aqui o civil, e agora eu tenho que levar até o hospital, cara, olha esse gráfico, olha isso, parece que você está na pele mesmo do Homem-Aranha, passa, bem perto, bem próximo, perto da costa, E aí, vamos cair bem em cima aqui, ó, boa, aí eu ganho pontos, essa é, opa, 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 ó, esse robôzinho aqui, ó, deu, essa seria uma sidequest, agora vamos ver se a gente vai lá para a quest, ó, falando nisso, a quest está bem ali, ó, aquela estrela ali, é, com o círculo negro, com o círculo vermelho, quer dizer, mas ela está em preto, vamos vir aqui, onde é que é isso? Oscorp Industries, que aparentemente seriam os culpados por essa virose toda, o que tem aqui? Uma página, não sei onde é que eu tenho que entrar exatamente, mas vamos, vamos, vamos correr para esse prédio aqui, onde é que é a entrada? Eu acho que eu tenho que ir sem se detectar, mas aí está a parte difícil, bom, eu vou me jogar e, seja o que Deus quiser, opa, peguei um, volta, e aí a gente vai de novo, ó, Ah, não, não são tão difíceis esses não, ó, só usar T, boa, boa, Spider-Man, hahaha, bom, eles já estão desabilitados, eles não vão me encarar de novo, agora tem que pegar os caras aqui, ó, são vários, né, então, opa, volta, quando der merda, você aperta o Q e volta, ó, o cara de escudo, o cara de escudo é o mais difícil de a gente, opa, volta, o HP do Mera aí não é muito alto, não, ah, que show, cara, olha isso, toma, bom, eu tenho que me livrar de todos e deixar o cara do escudo para depois, ó, não vai adiantar, ah, não vai, ó, quando está vermelha a tela, quer dizer, meu HP já está, ó, indo para o saco, embora não tenha exatamente uma barra de HP, vamos se livrar desses caras aqui, e agora sim, agora sim, ó, o Homem-Aranha já está machucado, opa, ah, tem que passar por cima dele, ó, boa, ah, agora já era, rapaz, toma, moleque, ó, cara machucado, vamos passar aqui, o que tem que fazer? Clique, vamos lá, vamos salvar a Gwen, como é que eu vou destruir? Ah, eu tenho que esperar o intervalo, ir para a parede, aí quando eles começarem a soltar choque, eu espero aqui, ó, aí eu desço, vai, moleque, opa, 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 volta, volta, eu já preparo para ir lá, boa, acredito que eu morri nisso aqui, desce, ah, deu, acabou com isso aí, pelo amor de Deus, eu estou curioso para ver se ele vai conseguir salvar a Gwen, cara, que é, olha, ô louco, show, e, e agora, vamos lá, o cara nem me viu, ó, mas, cara, ó, tá tenso meu HP, hein, tá tenso meu HP, eu posso tentar passar por eles, ó, sem ser visto, sem ter que matar, ó, que às vezes é, é, é a solução, ó, não sou eu agora, hein, agora é cinemática, eu acho, mas não, meu Deus do céu, caralho, todos de escudo, e agora? Nossa, ah, já sei, já sei o que eu tenho que fazer, já sei o que eu tenho que fazer, volta, opa, pega aquilo ali, joga neles, e agora, ó, meu amigo, mais rápido possível, e o último, ah, não! Cara, olha esse combo do meu aranha, cara, que genial, cara, tá louco, tá louco, eu tinha mais um ali, eu tenho que destruir isso aqui, ah, eu tenho que destruir os dois, olha lá, pra abrir a porta, vocês vão ver aqui, ó, cadê o tech, vai aqui no Q, ó, a gente vai, é, dando upgrade, cara, nas habilidades do meu aranha, e nas skills dele, ó, quantos eu tenho pra gastar, ó, tem uma certa quantidade de pontos interessante ali, ó, vou botar aqui o surprise attack power, aumenta ele, o combat boost aqui, vamos aumentar, vamos ver se dá, ah, não dá, ó, não tem mais, preciso ali de uma teiazinha, e é isso, aí você vai dando upgrade no meu aranha do jeito que você quiser, vamos lá pro outro lado, não posso pisar ali, Ah, tá ali o painel, tá ali o painel Ah, meu, salva o pessoal Beleza, acho que deu Deu até ali, tem uma caralhada de robô aqui Ah, não quero nem saber, vocês vão, vocês vão Ah, porra Putz, tá, tá vindo mais, tá vindo mais Ah, vai, Homem-Aranha Vamos, pega esse, filho da puta Pega Pega Ah, agora foi Putz, deu, acabou, pelo amor de Deus Vem mais um, vem mais um, dois Caralho Não, 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 é sacanagem, é sacanagem Ah, vamos pretendendo que eu não disse isso O que que houve? Ah, o robô tá do nosso lado Olha o estado do Homem-Aranha, cara Caralho Ah, o antídoto tá funcionando, ele conseguiu Olha o estado das pessoas Deixa eu sair daqui antes que eu me... Ah, a Gwen é que controlou esse robô Então, ela está viva E a Gwen Nesse, nessa versão aqui Eu não assisti até a mesa Spider-Man Aparentemente, o Homem-Aranha é apaixonado aí por ela Não é a Mary Jane, não, nesse caso Cadê a Gwen? Ó, cinemática Nossa, encontrou, finalmente Que emoção Cara, se ela tiver morta, eu paro de jogar aí Vai, Gwen, pelo amor de Deus Faz uma respiração boca a boca, minha aranha Ah, não, cara Ah, quando eu te vi pra primeira vez na aula de ciências Que lindo, que lindo Nossa, nossa, Mary Descontrole Peter Até ela trolou ele, ó Gwen Você está vivo E me sentindo muito melhor A antídoto funciona Ela está viva Mas em compensação, ele vai precisar de uma roupa nova, hein Cara, é... É, foi muito fácil Não foi muito fácil, mas é... Tem certeza que não vai ser assim tão simples Vai ter alguém pra tentar nos impedir isso aí Vai ter alguém pra tentar nos impedir isso aí Bom Só um outro dia em Oscorp, hein? Eu não acredito que você tinha a força para reprogramar aquele robô Os modelos novos ainda atacaram você, mas Eles deveriam estar operando sob um protocolo diferente O Smite provavelmente tinha algo a ver com isso Olha que legal ali no braço dele, o mecanismo que solta a teia Ele desapareceu depois que ele enviou o SO-2 O robô do Sneak para te matar Eu acho que Oscorp está reavaluando a sua performance de trabalho Você acha que nós podemos tentar hackar o sistema de computação e Deixar os restos dos robôs? Alistair Smythe desenhou um negócio de um negócio Bom, eles estão conversando pra ver como é que eles vão fazer pra Desligar os outros robôs que estão aí na empresa Cara, vai ter algum robô gigantesco por aí Ó, já deu o load, vamos pra próxima parte então Meu Deus do céu E as pessoas estão ainda no escuro sobre o que realmente aconteceu aqui Eles pensam que você é o cara ruim Quantas vezes nós vamos subir para o apartamento Leva ela para o apartamento Tome um banho juntos Abre uma garrafa de uísque Ainda bem que está fora, é a parte que eu mais gosto é a cidade mesmo Vamos Cara, a mina sumiu Ih, nossa, tá acontecendo alguma coisa aqui, ó Na cidade Ó, mais um boss no meio da cidade, cara Tem boss no meio da cidade quebrando tudo É muito foda Espero que seja isso, vamos ver Vamos lá, ó Sentaram que a cidade já está com uma cor, ó Meio verde, ó Meio como se tivesse uma espécie de neblina Opa, opa Bora lá, bora lá Vamos ver se vai ser mais um boss, cara Os boss na cidade são, ó Genial Lá, lá, lá Cara, eu ficaria o dia inteiro fazendo isso Tranquilo Aparentemente o vírus já se espalhou pela cidade Acredito Vamos lá, Homem-Aranha Salve o mundo Descendo isso aqui, uma réplica de Nova York, na verdade Nossa Muita gente infectada ali no mapa, ó Eu ganho pontos pra dar upgrade das minhas habilidades Ó, vamos chegar ali Ó, tá, a polícia tá geral ali Vamos ver o que que tem ali, ó Cara, olha, olha o maluco do outro vídeo que a gente encarou Ah, salvei Ih, mas ele não, ó, ele quer encarar, ele quer encarar Pancadaria, pancadaria Pô, os policiais vão ficar olhando, cara Atira nele Ah, não vai me acertar Toma, toma Toma Nossa, cinemática Como assim? Nossa, cara, ele tira muito dano com isso aí Ah, foda Quando ele começa Nossa, foge Ó, depois que ele faz isso, a gente se joga Ah, não vai dar de encarar ele não, hein E legal que o Homem-Aranha é fazendo suas piadinhas durante a batalha O cara subiu lá também, ó Não, mas eu não Não posso acertar ele Não, não vai dar de encarar ele Tá cansado, pal? Eu ouço a cura para o post-acido E a fatiga É um bom Ele cansa, cara Depois de a gente fazer aquilo A gente tem que se jogar Pegar ele e jogar Ó Não Nossa, mãe Tá tenso Olha a roupa do Homem-Aranha Tá uma bosta isso aqui Morre logo, cara Pelo amor de Deus Eu bato nele Eu bato nele Parece que não faz diferença Ih, começou Sai Foge Agora quando ele para, a gente vai, ó Toma E aí, pancadaria Pancadaria Não Não Ele tá liso Ele tá liso Ele tá fugindo Caralho Cara Acho que vou terminar essa luta pelado Não quero dizer nada Vai ser nada legal ali pra comunidade Que tá assistindo isso Ah, dá o ab-strike nele Dá o ab-strike nele Boa E o cara não vai cansar Ah, mano Ah, desviei Desviei Ah, não Porra, tá tenso isso aí, cara Vai, aranha Putz Ai De novo De novo não Agora vai Tô imaginando Quantas dessas eu tenho que fazer Pra matar esse cara Ó, de novo Vai pro ab-strike Cara, tem que ser rápido Tem que ser rápido Ó, deu Deu Boa Cara Direto Direto Pro camburão Caralho Olha o estado que a gente terminou Esse vídeo Bom, era isso Cara Que jogo Foda Que jogo bom Se você tá pensando em adquirir Compre Baixe Seja como for Esse jogo é 10 Espero que tenham gostado Desse vídeo Não esqueça de Deixar um comentário Nossa Até a cabeça dele Tá meio que sangrando Não esqueça de deixar um comentário Avaliar E Até o próximo Tchau